Fala galera do canal, segundo episódio da trilha dos sertões do Ceará Estamos aqui numa lama, uma árvore bonita, o sertão é muito show viu A bordo do Renegade né, já mostrei a vocês aí no vídeo passado, tá aí mais um pouquinho Pena que o Rê Rê, se fosse o Cauã né, eu já ia mandar ele segurar aqui em pé Eu ia dar uma rézinha até ali, aqui não é muita lama não, mas é uma imagem bonita pra vocês Enfim, vamos lá, a chuva vinha lá no centro pegando nós, parece que sumiu Eu acho que é uma boa eu voltar e tentar pegar aquela chuva, vamos lá Colocamos 50 não foi? E nem, não sei como é que tá o ângulo aí pra vocês Tirar aqui a chinela Dentro aqui dá pena sujar né, o tapetinho de carpete Fora, fora dá certo Cadê a chuva? Se desviou-se? Eu acho que se tiver uma esquerda ali eu volto, ou volto por aqui de novo E vamos pegar essa chuva lá Mas aqui tá bonito viu, tá estragadinho E aqui eu não vou brincar não, aqui nós fica Eita Eita porra Falei na perna, perfeito Achei batadinho, não foi? Foi Fosse pideu, não foi? Foi Foi embaixo Desalinhada certa aí Ali ia ficar né E dá um trabalho pra nós ali, a gente ficar Se eu vou lá brincar em lama pra sair daqui de pé Quando o pai vê o carro, vou nem filmar E ainda queria carro novo Outro carro mais, já tem esse aqui É Mais baixo Mesmo jeito, não sei se é mais alto A pancada ali doeu, mas é isso aí Fevereiro antes do carnaval é É uns 3, 4 banhos em lava-jatos diferentes Alinhar Errei Errei E trocar o carro nesse aqui Eu não já tenho esse mano Sim, sim Era um outro numa loja que a gente foi olhar No lugar desse, era? Era Ah, sim Aí, achamos uma esquerda Não sei se é aquela rua que a gente vinha Aí tem uma outra direita aqui Não sei mais nem onde é que eu tô E eu vou voltar pra esquerda Que eu quero pegar o centro novamente Eita, lá tá bonito mesmo, viu? Não, ela tá vendo aquela serra lá? Sumiu Mas volta pelo mesmo canto ou aqui? Tem claro Tipo uma pracinha aqui Tipo não, tem um giradorzinho aqui Tem uma rua direita, não E aqui tem uma Tem duas pracinhas redondas Tem uma rua aqui A rua é essa daqui É, mas eu quero caminho novo mesmo Ali não sai não, pra mim Eu quero ir É onde eu não conheço mesmo Ah, é, né? Não sei se ali é só Tá aquela casa de volta, né? Ah, acho que é de Mas que é mal Não, não foi mesmo, né? Ah, galera Esqueci aqui o Conector da bateria Se não Deixa eu ver como é que tá aqui Tá ok Tô achando que é só pra essa casa de volta Não vai ter saída Tem não Sei lá Tem saída não É Não vai ter Tem não Tem saída não Agora eu não sei se eu der ré aqui pra furar o pneu nos tocos Alô aí meu amigo Nicola Trola, trola é cenourão, hein? Eles deviam tirar um Uma sexta, sábado e domingo aqui Ação de carne lá em casa Eita Se eu lhe disse é que eu sei onde eu tô Eu não sei Não vou mentir Claro que a gente tem uma segurança que tá aqui a cinco quilômetros da cidade, né? A cidade tá ali, ó Nas pedras Tá ali a linha choca Mas eu não sei se eu tô indo ou vindo Índio ou vindo Aqui uma outra estradinha à esquerda Essas estradinhas são boas de ir Agora eu não sei se é privada ou se é Localidade privada Particular, né? É Olha, tem uma seta que tá ficando Hã? Uma seta que eu tenho ali Tô ficando seguindo Vai só dar uma merda Ah, eu acho que já sei onde eu tô Deixa eu ver aqui Já sei, já sei Já sei Aí é o sabonete Tem uma ruim de subida aí Mas agora a gente vai A chuva dá pra ali Acho que dá pra entrar aí pra esse lado aí Não sei se eu vá direto A minha casa, minha vida é bem aí, ó Onde a gente começou a... Bora, direto Direto Parece que a chuva sumiu, macho Passou Como é que pode? Nem veio pra cá, né? Entendeu? A gente entrou à direita Vem aí, ó Tu lembra que a gente vinha de lá? Eu mesmo Aí eu dei a ré aqui E a gente subiu aqui, ó É invogado, né? Eu mesmo Aí, foi aqui, ó Foi? Deixa eu ver Não, não Tá com o coxete Não, mas foi no outro Foi bem aqui É o lama vindo ali, né? É o lama ali O lama É, chuva Vou botar pra ali Pra galinha choca ainda tem chuva Tem chuva aqui Aí, o lama aí Vai estar fundo, hein? Devia ter colocado ali dentro da... Eita, eita Vou parar não Vem aí passar direto pra seca, né? Ele roda? É Boa! Rodou assim, mas... Ainda bem que eu não corri tanto Eita Lama de novo Ah, rei, se tu soubesse filmar, viu? É, né? Eu ia colocar tudo de pé lá na frente É, né? Acho que não sei Você disse que eu tô com medo dessas, né? Nem de... E agora? É que tem que ser ligeiro Aí rabeia, né? O carro pra bater na cerca É perigoso Cuidado Deixa eu só mostrar aqui a tua Tirar aqui o cabo Não sei se você tá vendo aí, pessoal É uma complicação pra gravar Aqui a tela Deixa eu ver até aqui o tempo aqui Ó, nove minutos e trinta, pessoal Vai ficar pro próximo vídeo Espero que tenha gostado Né? Curte, comenta, compartilha Eu tô gostando demais Vai lá no Instagram Bota na lupazinha de busca Digita Brita Almeida YouTube E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp Não é especificamente de Renegade, né? Mas o canal é quase de Renegade Muita gente lá tem Renegade Mas é aberto a todo mundo Pede aí nos comentários Que eu mando o link do grupo A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau e valeu!